Sr. Presidente, Srs. Deputados, vão-me perdoar, mas eu vou começar precisamente por uma citação. E diz assim, em Portugal, por força das medidas de austeridade adotadas, do elevado nível de desemprego atingido, do encerramento de pequenas empresas, dos cortes de salários e vencimentos e do enorme aumento de impostos. Srs. Deputados, se estiverem curiosidade de saber quem é que tem estas palavras, posso-vos dizer que foi à Assembleia Regional da Madeira, na sua exposição de motivos desta proposta de lei, aprovada no dia 28 de janeiro de 2016. Ou seja, quanto por maioria do Partido Social-Democrata. E não só, também, com mais, mas claramente onde o Partido Social-Democrata tem a maioria. Portanto, contra a credibilidade da proposta e de quem a subscreve, nomeadamente em parte de quem a votou, a questão está resolvida. Importaria dizer também que este Parlamento, na presente legislatura, como já aqui foi dito, aprovamos a Lei 13.2016 e a qual se fez já um progresso significativo sobre a questão da empenhorabilidade da Casa Morada de Família, no que tange particularmente às dívidas fiscais. E sobre isso ficou claramente acautelado essa matéria. Hoje, a Casa Morada de Família não é subjetiva de empenhorabilidade no que corresponde a dívidas fiscais. E com isso, impediu-se a venda executiva do imóvel e, portanto, aquele que é a habitação permanente. Ao aprovarmos esta legislação inclusiva, também garantimos, obviamente, que o custo social desta decisão fica no setor público onde ele, diretamente, deve estar. A presente proposta pretende, contudo, estabelecer a empenhorabilidade da Casa Morada de Família aos bens também que aí se encontram e não só nas instituições fiscais. Contudo, tem aqui uma particularidade interessante, de facto, é que salvaguarda a hipoteca bancária, portanto, o crédito do banco. No fundo, estamos com isto de alguma maneira a desproteger os criadores na sua generalidade, mas sim a proteger a instituição financeira. Por isso tudo, teríamos também, com certeza, com esta proposta, o impacto significativo no sistema financeiro e, a mais, a proposta é também assumida sem ter em apreciação e em consideração a situação económica, portanto, o poder económico, neste caso, do devedor, e, portanto, é uma decisão estritamente genérica e abstrata, sem qualquer considerando de natureza social relativamente ao rendimento, bem como ao valor do imóvel. Por isso, a alteração que, no fundo, preconiza uma alteração a um conjunto de artigos, a introdução de um novo artigo no Código de Processo Civil e a alteração de três artigos do Código de Processo Tributário, sem ter em consideração a condição económica do devedor, bem como o valor do bem, são soluções que, na nossa perspectiva, não serão neste quadro atual de acompanhar. Muito obrigado.